Confira mais o seguinte modelo de short jeans sujo, com perna, com esse fitilho dourado, e também como se trouxe para dar um detalhe bem mais chapéu, tá ok? Com elastano, como você pode conferir, onde você pode estar adquirindo o seu kit com 30 peças, por mil reais, tá? A promoção ainda está boa. E também das nossas blusas especiais com o IP, você pode estar adquirindo o kit com diversas peças, tamanho único, tá ok? E por apenas 450 reais.